Música Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal aí, Thiago Vlogs Estrada É galera, mais uma vez a Open Tech tá aqui ó Impedindo eu de trabalhar, impedindo de eu levar o sustento pra minha família, entendeu? Tô aqui no frigorífico de passos aqui Carregado desde quarta-feira aí ó Tô carregado desde quarta-feira Foi renovar minha ficha na Open Tech E adivinha? Não tá aprovando minha ficha Ligo lá na Open Tech A Open Tech fala que não atingiu os pontos necessários pra aprovar Aí eu pergunto pra ela né Mas o que que eu preciso pra atingir os pontos? O que que tá acontecendo? Minha CNH tá ruim, tá com excesso de ponto Meu CPF tá irregular Eu tenho um problema na justiça Eles não respondem Não respondem o que que é Que tá me impedindo De renovar minha ficha na Open Tech Aí eu fico aqui desde quarta-feira Ligo pra empresa A empresa faz o necessário Faz o... Tá correndo Eu não nego, tá correndo Tá correndo Tá ligando aqui Tá ligando ali Manda Ah, precisa mandar isso Precisa mandar aquilo Aí chega aqui na Seara Que é um... É um joga pro lado pro outro Tem que ficar ligando toda hora Você é... É destratado Tipo, ah Parece que você tá... Tá sendo inconveniente Entendeu? Parece não né Eu tô sendo inconveniente Mas porque eu quero ir embora Eu quero sair daqui De um jeito ou de outro Eu quero sair daqui A Open Tech Ela tá acabando Com a vida de monta De motorista autônomo Vários Não é só eu não É vários Vários não tá conseguindo Puxar em muitas firmas Que tem cadastro Pela Open Tech Meu Tá acabando Com a vida do autônomo Não só do autônomo O cara que quer É... Fichar carteira Na empresa Aí vai... Aí a empresa Tem que passar Pela Boni Open Tech Brasil Risk Aí chega a Open Tech E não passa Aí o que que acontece O cara não é fechado O cara não consegue Fichar carteira Por causa disso Entendeu? Aí chega essa... Aí chega O cara vai fazer o que? O cara só sabe dirigir Porra Sacanagem né cara Sacanagem que tão fazendo Com nós caminhoneiros Autônomo E com os caras Que querem fechar também Entendeu? E... E... E por... Nenhum motivo Não tem motivo Porque eles não tão Não tão querendo me passar O motivo Porque eles não querem Mais aprovar meu cadastro Aí eu tenho que entrar Com o advogado Gastar dinheiro Com o advogado Entendeu? Eu tenho que ficar parado Eu tenho que puxar Para outras firmas Que... Por exemplo Não é cadastrado Pela Open Tech Eu tenho que puxar Pela Boni Eu tenho que puxar Puxar pela Brasil Risk Entendeu? Aí espera aí Tá... Tá difícil De trabalhar Galera Tá muito difícil Tá... Quando eu falo que Estão querendo acabar Com o caminhoneiro autônomo É isso que eu tô te falando Eles estão querendo Acabar com o caminhoneiro autônomo Entendeu? Eles estão querendo Acabar com o caminhoneiro autônomo Só quer deixar a firma grande E outra Se adecta ao trabalho Aí ó O que tá acontecendo Desde quarta-feira parado Só gastando dinheiro Entendeu? Eu não vou ter Esse ressarcimento Porque eles não vão alegar Que não é culpa deles É culpa minha Vão jogar as costas Vão jogar a culpa Ninguém Ninguém Entendeu? É isso aí galera É o que eu tô falando Pra vocês Estão querendo Acabar com o caminhoneiro autônomo Quem puder compartilhar Esse vídeo aí Por favor Compartilha aí Que a maior sacrifadeza Eles estão fazendo comigo Aqui na Na Seara de Passos Tô aqui em Minas Gerais Desde quarta-feira Carregado E a Open Tech Não me libera Entendeu? Não me libera E não me dá motivo Pra... Não dá motivo Pra eu tentar Arrumar A situação Não dá explicação nenhuma Só fala que não atingi A pontuação necessária Entendeu? Aí eu fico agora Aqui Vamos ver Se hoje libera aí Vamos Na graça de Deus Vamos ver se dá uma liberada Hoje Mas quem puder compartilhar E compartilha aí galera Que é o que eles estão fazendo aí Com o Nais Autônomo Beleza? Obrigadão aí a todos aí Tudo de bom Tchau Tchau Tchau